Atenção, atenção! O preço baixo chegou entrando com o pé direito na sua telinha. A Exclusive Automóveis trouxe muitas opções pra você, com muita qualidade e facilidade para você comprar o seu carro novo. E neste mês de aniversário da Exclusive Automóveis, nós preparamos ofertas incríveis. O preço baixo é quem faz a festa e o presente é você quem ganha. É claro que dá! É claro que dá! Corolla XLE 2006 completo! Uma pequena entrada, mais parcelinhas e 799 mensais. Ideia Atractivo 2014 completo! Uma pequena entrada, mais parcelinhas e 799 mensais. Crossfax 2010 completo! Uma pequena entrada, mais parcelinhas e 732 mensais. Uno Mili Fire Economy 2012, tuas portas! Sem entrada, sem entrada, isso mesmo! Mais parcelinhas pequenas e 669 mensais. Montana 2013, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 599 mensais. City 2010 completo, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 850 mensais. Ponto 1.4 2010 completo, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 569 mensais. Gol G5 completo menos, ar 1.6 2010, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 595 mensais. S10 2011, Executivo completíssima! Confira nossas ofertas! Estilo Dualogic 2009, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 785 mensais. Isso mesmo, confira! Fiorino Única Dona, é uma pequena entrada, mais parcelinhas e 780 mensais. Lula, aproveite! Ford Fox 2.0 Sedan Power Shift 2014 completo automático, mais couro! Uma pequena entrada, mais parcelinhas e 769 mensais. Gol G4 2011, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 639 mensais. Loja 1, Avenida Independência 4712, Eden. O telefone? 3225 1445. Loja 2, Rodovia Valdomiro Camargo, próximo 370, Vila Martins. E tu, o telefone? 011 419 0000. Compre também pelo WhatsApp, 015 99665 4213.